A CNM, pensando em auxiliar você, gestor e gestora, a trabalhar os objetivos de desenvolvimento sustentável no seu município, lançou uma ferramenta inovadora, a Mandala ODS. Nela, por meio de indicadores selecionados, é possível traçar o panorama do seu município, mostrando os pontos fortes e fracos e auxiliando na construção de estratégias prioritárias para uma boa gestão. Acesse a Mandala ODS no site ods.cnm.org.br Legenda Adriana Zanotto